Olá pessoal, começando mais um vídeo, quero mostrar pra vocês como que tá minhas plantas, ó. Pé de fruta de conde, gente, olha, tá enorme, olha a sombra, o neguinho que gostou, né neguinho? Neguinho que tá fazendo muito proveito da sombra, e olha o pé de abacate, a altura que tá. Já molhei as plantas, encharquei bem, mas aqui fora eu dei só uma molhada, porque acho que vai chover, o tempo tá pra chuva. Aqui, como é de plástico, eu andei cortando uns plásticos aqui da estufa, porque é muito, muito quente mesmo, ó. Minha espolentinha tá crescendo, ó. Aí essas daqui eu molho e às vezes eu só faço assim com borrifador, ó. Porque eu acho que se molhar demais as folhinhas, elas apodrecem, são as folhinhas de suculenta, e dessas folhinhas vão nascer vários pés, ó. Aqui não tem nada, tinha alface, a gente já comeu, ali eu plantei bastante cacto, ó. Esse daqui tava pendurado aqui em cima, ó, quebrou, esse daqui, ele caiu, não era tão bonitinho, caiu. Lá tá minhas mudinhas, ó, aqui também, aqui dentro, ó, não sei o que aconteceu com essa salsa, ela ficou toda desbranquiçada, arranquei um pouco, a gente vai comprar mais terra por cima, ó. Aqui tem bastante suculentinha, e o sol tá ardente, graças a Deus, vamos ver, ó. Ó, gente, então, aqui tá as suculentinhas, né. Aí, gente, quero mostrar pra vocês o pé de goiaba. Ó, aqui tem mais suculenta. Olha a altura do pé de abacate, gente, ó. Olha a altura. Ali é hortelã, tudo isso aqui. Olha o pé de maçã, como que tá grande. Tá bem grande, ó. Ó, meu pé de goiaba. Nossa, o pé de goiaba tá carregadinho. Não sei se vai dar pra vocês verem. Não sei se vai dar pra ver. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Tentar aproximar aqui. As goiabinhas que tem, ó. Tá carregadinho e tem flor ali também, ó. Mas tem um monte mesmo de goiabinha. Um monte de goiabinha. Ó, esse pé de maçã. Ele fica bem bonito no verão. Não chegou o verão ainda, né. Tá chegando. E olha o pé de framboesa. Ele cresce, eu podo ele. E ele cresce tudo de novo. Olha. O pé de limão, eu não sei se tá dando limão. Nossa, é tão difícil desse pé de limão dar limão, gente. É... Tá uma barulheira hoje. Serrano em volta. Então, não sei o que acontece. Porque ele dá florzinha. Olha, tem limãozinho que me larga. Ele dá florzinha e cai, gente. Tem um limãozinho aqui, ó. Mas tô com medo de derrubar ele, ó. Não sei se eu tô conseguindo filmar pra vocês. Porque o sol tá batendo aqui. Então, é isso, gente, ó. Esse pé de... Eu esqueci o nome, ó. Tem folhinha nova, pé de abuticaba. Ele não vai pra frente. Não sei se tem que molhar todo dia. Mas como ele fica aqui atrás da estufa, fica ruim pra puxar a mangueira todo dia. Aquilo ali é um pé de amora. Tá crescendo todas as árvores. Olha essa planta. Antes de fazer o muro, eu tinha plantado essa planta aqui, ó. Pra ela fechar aqui, né? Mas já que... No horário tudo, melhor ainda. Olha, gente. Tá lotado de laranjinha aqui, ó. Carregadinho de laranjinha, ó. Carregado. Cresceu as minhas plantas. Aqueles ali são um pé de maçãs. Esse aqui. Esse aqui, ó. Dá uma poncã. Bem gostosa mesmo, gente. Ó. Tem uma pequenininha aqui, tá vendo? Só vi essa até agora. Não, tem várias. Mas como o clima aqui no Rio Grande do Sul tá doido, então... Não dá muita coisa, não. Sol, calor. Chuva, frio, chuva, frio, chuva. Frio, calor direto. Então, até as plantas fica... Atrapalha, né? A produção delas. Tá assim, ó. As árvores tudo crescendo. Eu molhei tudo já de novo, porque eu acho que eu vou viajar amanhã. Eu acho, ainda não é de certeza. Como vocês sabem, meu canal tem postado bastante notícia, que eu vejo que o meu público tá gostando muito de notícias, e eu também gosto muito de notícia. Ó o gatão. Esse gato tem cinco, seis anos. Ela tá velha já. E se eu for viajar mesmo, gente, vou mostrar pra vocês como eu vou, pra onde eu vou e o que que eu vou fazer. Aí eu mostro tudo pra vocês. Vem, gatão. Ó que lindo, gente. Se amei. Ele é o gato mais velho que eu tenho. Os outros, eles envenenaram, deram o tiro de sal. Aqui, quase ninguém gosta de animal, mas eu amo meu gatinho. Essa é a razão do meu cachorrinho ficar preso ali. Mas a minha filha passeia com ele e tem água e ração. Gente, nunca deixa faltar. Mas ele não é torturado, não, gente. Ele é bem cuidado. Ele vai pra rua se soltar. Ele pode correr o risco de já ser atropelado e eu ainda pagar multa pra prefeitura. Eu já soltei ele. Agora eu voltei a prender ele. O povo aqui não gosta de animal. Então, difícil, né? Eu amo os bichinhos. Esse daqui briga com aquele. Eles estão se estranhando. Não sei o que tá acontecendo. Gente, eu vou terminar o vídeo por aqui. Só pode dar uma atualização nas minhas plantinhas. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!